Rede Mais 20 Anos, o seu bom vizinho a todo momento. Oi gente, seja muito bem-vindo ao Papo de Boteco do Canal Gastro. Eu sou Jean Oliveira, da Pimenteria Gourmeta. Hoje, vou apresentar para vocês uma receita que é muito pedida. É um arroz de cordeiro. E para essa receita, eu vou usar uma paleta de cordeiro patriota. Vou dar uma desossada nela, levo ali para a pressão, para depois desfiar essa carne e preparar um arroz para vocês. Daqui a pouco, passo a passo dessa receita. Bom gente, para adiantar, eu já levei a paleta desossada para o forno. Foi 40 minutos de pressão e ela está saindo ali do jeito que eu queria. Vem comigo. Bom, como vocês podem ver, minha paleta desossada está se desmanchando do jeito que eu queria. Esse caldinho aqui, ó, vai ser o caldo que eu vou usar para fazer o meu arroz. Já está um cheiro. Temperei com um pouco de colorau, sal, alho, louro e pimenta-do-reino. Eu vou desligar esse fogo agora. Vou escorrer esse meu carneiro. Olha só como ele está se desmanchando, gente. Vou tirar todo esse carneiro. Deixar ele esfriar um pouco para desfiar e continuar a nossa receita. Vamos deixar esse caldinho aqui reservado, tá? E vamos voltar para a bancada. Afastar a nossa paletinha aqui. Está se desmanchando sozinha. Para desfiar esse carneirinho aqui é a coisa mais fácil do mundo. Nosso carneirinho todo estiado. Vamos reservar ele no recipiente para completar a nossa receita, tá bom? Pega um pratinho e você vai usar ele no final da receita, tá? Aqui é bom. Eu desfilei ele aqui dentro. E aqui já fica o saborzinho dele. Eu vou usar essa panela para fazer meu refogado e meu arroz, tá? Reserva aqui esse carneiro. Vamos levar a nossa paileira para o fogão. Deixar nosso caldinho aqui. Nós vamos usar ele já já. E vamos voltar para a mesa. Aqui, vou precisar de uma cebola. Mais uma vez, muito obrigado a Rede Mais. Olha que linda nossa cestinha. Pimentãozinho. Cortando já meus legumizinhos para fazer meu prato. Usar também um alho em poró. Eu gosto muito dessa receita. Bom, nesse preparo, além de pimentões coloridos, cebola, alho em poró, usar uma revilhinha fresca também. E umas azeitonas pretas. E bora começar o refogado. Um alhinho para dar aquele sabor. Vamos lá. Ligar o fogo aqui. Um bom azeite. Ah, essa receita é muito importante falar para vocês. Um tomatinho pelado também faz toda a diferença, tá? E um cálice. E um cálice de vinho tinto. Abri aqui nosso tomate pelado. Dá logo uma cortadinha aqui dentro nele. Lembrando, nessa hora eu não boto nem sal, nem pimenta, porque meu caldo já está todo temperado. Tá bom? Vou pegar a minha cebola. Nosso alho. Nosso alho em poró. Eu não boto as folhinhas agora, só o talo, tá? Pimentãozinho aqui. Ok. Um pouquinho do verde, um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do amarelo. E a mástica começa a acontecer, né? Olha o cheiro que vai levantar agora, gente. Um vinhozinho tinto. Nessa hora não pode ter pressa, deixar o vinho evaporar. O vinho tinto combina perfeitamente com o cordeiro. Inclusive, daqui a pouquinho, Fernanda Leite vai armando esse prato com um vinho tinto. Perfeito. Daqui a pouquinho, vai vir uma das melhores partes dessa receita, viu? O meu novo parceiro que está entrando comigo aqui com todo o gás. Pronto. O vinho já deu uma boa evaporada. Tá na hora de entrar com as nossas avetonas pretas. E as nossas ervilhas. Bom, chegou o momento de entrar com o tomate pelado, certo? Eu adoro usar tomate pelado nas minhas receitas. Fácil de encontrar. Qualquer loja Redemais você encontra com a maior facilidade e um precinho bem acessível. Bom, vou dar uma temperada sempre com o salzinho, pimentinha do reino, pimentinha branca. Bom, agora vamos na minha feirinha pegar um coentrozinho. Pode ficar ele grosseiramente mesmo, tá? Dá uma olhada aqui como tá ficando bonita. Bom, gente. Chegou um momento muito gratificante pra mim. Um momento que eu consegui juntar três parceiros que me deixam muito feliz. Cordeiro Patriota. O nosso Cordeirinho. Redemais. E agora pra vocês, arroz urbano. Vem comigo. Bom, lembra, no começo da receita, aquele caldo do carneiro, do Cordeirinho, que ficou naquela panela que eu cozinhei pra desfiar. Ele vai entrar aqui agora. Olha. Lembrando que o nosso carneirinho tá ali reservado, viu? Não vai entrar agora, não. Ah, uma dica muito importante é você cozinhar esse arroz com muito pouco caldo. Vá adicionando assim que for preciso até o arroz ficar ao ponto. Eu gosto desse arroz bem al dente. Eu não gosto dele muito molão, não. Bom, o arroz já tá meia vida. Já tá ficando bem al dente já. Chegou a hora de voltar com o nosso Cordeirinho desfiado. Bom, entramos com o nosso carneirinho agora. E o prato vai tomando vida. Bom, gente, chegou a parte final da nossa receita. O arroz já tá dando ponto. Vamos agora pra decoração do prato. Vou botar meus alhos poró aqui. Dá uma enfeitadazinha, um pimentãozinho. Eu gosto desse prato porque ele é colorido, cheiroso. Um coentrinho, né? Pronto. Deixa eu dar uma secadinha e tá pronta a receita. Daqui a pouquinho eu mostro o resultado pra vocês. Bom, pessoal, o nosso arroz de cordeiro ficou pronto. Olha só que lindo. Vamos ver como ficou aqui no meio. Nossa senhora. Tá pronto o nosso arroz de cordeiro. Não saiam daí. Fiquem ligadinhos que Fernanda Leite já já estará harmonizando pra vocês. Rede Mais 20 Anos. O seu bom vizinho a todo momento. Oi, gente. Eu sou Fernanda Leite, sou meleia e proprietária da Fega Wine. E tô aqui fazendo mais uma harmonização pra vocês aqui no canal Gastro. Essa receita maravilhosa que a Jean nos trouxe, como sempre, né? Esse arroz de cordeiro delicioso. Aqui é uma explosão de sabores, né? Eu preciso de um vinho que tenha corpo, tanino, que tenha peso pra conseguir combater e estar junto ali de tantos sabores que você encontra nesse prato. E aí eu trouxe um vinho português chamado Chopawa, que é um corte de cirrá com aragonês, da região do Ribatejo. Vocês devem estar se perguntando, Fernanda, Portugal usa tanto as uvas nativas dele? Sim, mas cirrá em especial é uma uva que, apesar de não ser nativa, de ser francesa, ela é muito utilizada em corte lá e faz cortes excepcionais. Então isso aqui é uma harmonização maravilhosa, deliciosa, duas explosões de sabores. E eu convido vocês a vivenciar isso, essa experiência que é a harmonização. Esse conhecimento de sabores que se combinam, que se entrelaçam e formam um casal perfeito. Vivenciem essa experiência de harmonizar em casa. Vivenciem essa experiência de harmonizar em casa.